Sinto o calor de toda sua pele no meu corpo outra vez Estrela vulgaz, acende minha sede, misteriosa mulher Com teu amor sensual, quanto me das Faz com que o sonho seja mais real Em tua alma hoje faço ritual Me leva ao mundo onde eu possa sonhar Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Eu vou buscar mais um sinal, uma canção Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Só o amor que tu me dá, me ajudará Ao amanhecer, sua imagem se vai, misteriosa mulher Deixaste em mim, luxúria total, tão linda e sensual Coração sem Deus tem um lugar Nesse mundo quente, quase irreal Deverei buscar mais um sinal Naquele caminho por onde vai Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Eu vou buscar mais um sinal, uma canção Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Só o amor que tu me dá, me ajudará Sua presença marcou em minha vida O amor, eu sei Tá difícil demais pra ficar sem você Coração sem Deus tem um lugar Nesse mundo quente, quase irreal Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Eu vou buscar mais um sinal, uma canção Uh, devo saber a verdade se do meu lado está Só o amor que tu me dá, me ajudará Tchau 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 Obrigado.